145 anos da imigração italiana no sul de Santa Catarina, Azambuja, 1877, Pedras Grandes. 145 anos da imigração italiana no sul do estado de Santa Catarina. Nossos parabéns e a nossa gratidão a todos os desbravadores que aqui vieram e fizeram construir uma rica história. Quero parabenizar aqui a todos, especialmente Pedras Grandes, Azambuja, na qual eu sou natural, que também passaram por ali nossos imigrantes italianos. Uruçanga, 1878, os imigrantes vieram da região do vento, desceram no porto de laguna, tubarão, adentraram a mata, vieram até Alta Pedrinhas e depois Azambuja e Uruçanga. E aqui construíram essa história rica de trabalho, deixaram aqui um patrimônio histórico imensurável e com isso nós temos aí a obrigação de valorizar, levar adiante as nossas gerações e também as nossas futuras gerações para que a gente possa aproveitar e gerar com isso uma história rica de trabalho, de prosperidade e fundamentalmente relembrar isso que é importante. A história da imigração italiana no sul de Santa Catarina, de Azambuja, Pedras Grandes e de Uruçanga, ela é destaque pelo seu trabalho e pelo seu compromisso e pelos seus desbravadores. Obrigado imigrantes por ter construído essa rica história. Obrigado. 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 Obrigado.